No clouds in my stones Let it rain, I'll hide the rain in the bank We're down in the couch When the clouds can we go We're Rockefeller, people are higher than weather And G5's are better You know me, in anticipation For the precipitation's that chip For the rainy day Change, rain in his back With little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart And we'll never be more Olha É assim Eu não vou Continuar aqui a Exibir os meus dots Do passarelo Porque pronto, não vou fazer isso Eu prefiro deixar isso Para profissionais Não posso fazer isso Desfilei aqui um bocadinho para vocês Um bocadinho para os meus colegas Mas hoje, como temos aqui A lindíssima, maravilhosa Nossa palanca negra A top model Maria Borges Ela vai estar connosco Daí Eu senti-me inspirada Para desfilar para vocês Mas como Profissional é profissional Vamos só ver aqui Alguns vídeos Da nossa Maria na passarelo Isso sim é que é desfilar Foi o que eu tentei fazer aqui Vamos ver aqui algumas imagens Vamos ver Vamos ver Música 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 Ai 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 Eu estou arrepiada só de olhar para essas imagens, mas não ficou um bocadinho parecido o que eu fiz aqui, não né? Eu acho que não, vamos parar com essa vergonha de usar, ficou um bocadinho meus colegas para limpar esta mancha que eu fiz aqui por favor, música, que agora vamos ter desfila a sério, Maria Borges pode chegar e agora sim desfilar como deve ser Música 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 Obrigada mais uma vez pelo convite é um prazer enorme estar aqui, sempre Olha que bom, não é Maria? E é incrível, sempre que tu vês por aqui tem sempre novidades, não é? para partilhar connosco Tem que ter O que é maravilhoso Eu por acaso, eu não sabia que estavas cá, não é? Eu disse, a Maria veio propositadamente por causa desta nomeação, não é? Porque, para quem não sabe, aí em casa a top model Maria Borges é a nova embaixadora do turismo em Angola, não é? E então, como é que foi para ti receber, não é? Este presente, Maria Esta notícia é espetacular É uma notícia com muita responsabilidade de assumir esse cargo pela primeira vez, então é um momento histórico Eu só fico muito feliz mas falar não basta Basta agora é mostrar trabalho junto ao Ministério do Turismo porque o novo projeto é Junto e todos pelo turismo Então é todo mundo junto pelo turismo Direito ou indireitamente Exato, olha Maria, sei que tu recentemente tiveste então um encontro com o Ministro então da Cultura e Ambiente também Como é que foi este encontro, não é? Quando foi passada essa responsabilidade Como é que foi? É verdade, deves imaginar Eu fiquei, uau! Com coração a mil, não é? Mas eu fui simples, curta e objetiva Eu disse, a minha intenção é trabalhar junto Não é que eu quero dar mais ou menos mas desde que estejamos desde que vamos caminhando juntos Exato É só caminhar a seguir porque eu não sei muito mais nem sei muito menos então o útil faz o agradável Exato, eu tive mesmo a partilhar ali as ideias para exatamente começar a fazer acontecer as coisas Sim Mas nessa fase, qual é que será a tua responsabilidade não é? Enquanto embaixadora Enquanto embaixadora e ela é a nossa palanca, não é? É verdade É verdade Eu estava a pensar numa forma de ofuscar o bullying que as pessoas dizem, que as pessoas dizem que as pessoas dizem, é muito alta então E eu digo, deixa eu pensar, deixa eu pensar qual será o trunfo que eu tenho Eu lhe digo, imagine, olha para mim reflita, olha mesmo, mais de duas vezes como é que seria a versão da palanca negra gigante, uma versão humana já temos a versão animal, como é que seria a versão humana? Pois E o pessoal, ah, ia ser você Eu disse, obviamente E vamos acrescentar, os meus pais são malanjinhos Eu nasci e cresci, eu vi da cultura malanjinha muito através dos meus pais e familiares Exatamente Então não tinha como Exato Vem da rainha ginga, a nossa esquerda de calandula, etc Tem muita coisa que já me liga ao turismo, não é? Exatamente Acho que a malanjinha, essa senhor, é uma das províncias com mais potencial Mas temos várias E eu me motiva a explorar cada uma delas, não é? Eu que eu digo, Maria, esse trabalho de turismo Tu já tens feito, por exemplo, mas já tens feito, não é? Ao longo desses anos todos Estando fora da Angola Eu acredito que curiosidades as pessoas têm sobre a Angola Normalmente, que perguntas é que são mais frequentes, Maria? Sobre a Angola, quando as pessoas estão contigo O que é que as pessoas querem saber do nosso país? É verdade No princípio, o teu país é muito rico E eu, ah, temos diamante, temos petróleo Eles ficam chocados com a riqueza que temos Mas, obviamente, também tristes pelas dificuldades que passamos Então, a gerência, não é? Cuidar do que é nosso é super importante Ficam felizes, ao mesmo tempo tristes E aqui faz parte O nosso país não é organizado E para estar organizado depende do contributo de todos E quando eu estou lá fora Eu mostro as nossas belezas naturais Tanto como o Mirador da Lua A Serra da Aleba Eles falam, uau, isso é Angola É assim Mas muitos deles não tiveram a oportunidade de ir cá visitar Agora, como embaixadora Eu vou dizer, olha, as portas estão abertas O que é que está na esfera? E junto ao Ministério E todo o pessoal, não é? Que engloba o movimento juntos e todos pelo turismo Vamos nos organizar Para realmente receber essas pessoas que queiram investir e visitar Angola Claro que sim Maria, com províncias do nosso país É que já tiveste a oportunidade de conhecer, de visitar, não é? Sim Agora vais conhecer muitas mais Muitas mais Mas das que já tiveste a oportunidade de ir, de visitar Quais é que foram mais marcantes para ti? É verdade Neste momento conheci três Kwanza Su, Benguela e Uambo Penso que as três me marcaram Porque têm um historial diferente Exato As pessoas também têm uma forma de viver a vida diferente Eu acho que cada experiência é única Da mesma forma que eu sou desde os meus 18 anos Turista lá fora Pois é Portugal, Nova York, Londres, Paris, Brasil, China Já, pronto, já girei o mundo Ainda não fui para a Austrália Só falta a Austrália Só falta a Austrália Que é do outro lado Mas com certeza É só deixar essa pandemia, não é passar Que tudo volta Volta aí ao normal Mas agora eu quero saber como é que está Pronto Tu vieste única e exclusivamente para esta atividade Daqui um bocadinho já voltas Como é que está a tua agenda, Maria? Como é que tu estás? Está lotada Antes de vir para cá Fiz uma campanha para Tom Ford Beleza, já agora posso dizer E vai sair uma super campanha de Tom Ford Porque no final de 2013 a 2014 Eu tive a oportunidade de fazer o show O desfile em Londres Isso Que foi uma edição super especial Também apelando à comunidade negra Boa E agora Depois de passar quase 10 anos Já passou 7 ou 8 anos Apesar de ter o contrato exclusivo com a L'Oreal por 3 anos Também terminou em 2019 Eu precisava de um ano Ou quase um ano Sim, para Para retirar a minha imagem do mercado E poder voltar a trabalhar para marcas de renome com maquilhagem Agora Já fiz uma Tom Ford Ah, porque Em breve Nós vamos ter já aqui acesso Não é? Vai A este trabalho maravilhoso Exatamente E passarelos Nós sabemos que quanto o mundo está a ver Essa pandemia E o tratado do entretenimento Foi um dos primeiros setores Já A parar Não é? Mas como é que tem sido? A nossa realidade aqui nós sabemos Mas lá fora Tem acontecido por esta altura Já alguns eventos Não? Já tivemos aí a notícia Que pronto O show da Victoria's Secret Aquelas imagens que nós vimos inicialmente Infelizmente Eles já anunciaram Que já não voltarão a fazer O show Como é que tem sido lá fora? É verdade Eu acho que o novo normal É o que estamos a ver agora Sim Os shows da Victoria's Secret Já não vão voltar Talvez um dia Mas não recentemente Fico feliz Que tive a oportunidade De trabalhar para a marca E principalmente para o show Cinco anos consecutivos Consecutivo E fiz a história Por ser a negra Que desfilou com o cabelo natural Exato Assim exaltando As nossas raízes E Estamos a nos adaptar Já há muitas marcas de renome Que não querem deixar Esse mercado também Morrer ou desaparecer Tem shows virtuais Tem shows presenciais Mas sem o público Sim Desde quando começou Ainda não fiz Nenhum desfilo Mas Quem sabe Na próxima temporada Vou conseguir fazer alguns Pois Tenho feito mais campanhas E sim Campanhas publicidade E desfiles Porque também já tem um currículo recheado Cheado de desfiles Se calhar Agora é fácil dar aberturas A novos talentos Exato Olha E por falarem Dar oportunidade Também As outras jovens São muitas meninas Que têm o sonho de turnar Também em grandes Modelos Como tu és Maria E desta Essa oportunidade Aqui As jovens angolanas Fala um bocadinho Do teu projeto Aqui Como é que está O teu projeto Aqui A agência Que tu criaste Aqui em Angola Como é que está É verdade Eu acho que Falta esta parte Me organizar mais E começar a contar Mais sobre meus projetos Eu Sigo a carreira solo Desde 2013 Depois de sair De uma agência De renome em Angola Isso E comecei No mercado da moda Em 2010 Então logo Depois do meu primeiro Contrato com a agência Não estava a funcionar Não ia de acordo Com os meus princípios Então decidi Quem sabe Tomar a carreira solo Porque não tinha Ninguém na altura Também para me agenciar Ok E lá puxei a minha irmã E disse Agora aqui é só nós Como é que vamos fazer E sim Ainda assim Vinha para Angola Fazer o Angola Fashion Week Porque a Angola Fashion Week Sempre me solicitou Claro E já agora A campanha da Unitel Então venho cá Sempre fazer alguns trabalhos Desde que eu seja Convidada ou solicitada E os anos foram passando Em 2018 Eu tive essa ideia De pedir ao Angola Fashion Week Que ok Eles têm a mim E mais modelos Nacionais e internacionais Eu acho que Era necessário Dar uma visibilidade Aos novos talentos Claro Assim conversei com a Angola Fashion Week Eu disse Eu tenho uma ideia Vou começar com Estrelas de Maria Borges Eu vou organizar o concurso Mas pelo menos Gostaria da vossa parceria Para dar abertura Aos destiles Assim elas Vão ter essa experiência Num destile nacional De renome E aí foi 2019 Consegui viajar Encontrei os dois meus talentos Que venceram o concurso Pela primeira vez Em Lisboa Estavam alojadas No meu apartamento Já estou mais organizada lá E depois conseguimos Viajar para a Espanha Para também tentar Com que elas Tenham agências internacionais Exato Tudo correu muito bem Olha que bom Uma delas fez o moda Lisboa Na altura E regressou a Luanda Só quando regressaram Também tem aquelas coisas Vamos ver como é o comportamento Das meninas Se ainda tem aquela concentração Não é? Às vezes tem uma Que não está tão focada E eu devo entender Eu disse Olha, se calhar Queres outro caminho E eu devo Deixar o quê? Vai em paz Sempre que precisar Estou aqui Mas nem nada Diz Ah, nunca vou Pode chamar Não, ela não foi Tão compreensível Não Eu acho que cada um Tem direito de escolha Sim, sim, sim Claro Hoje em dia A D-Star Management Que é Agenciamento de estrelas D-Star Management Estou neste momento Com 20 talentos 20, boa E se por exemplo Alguém quiser fazer parte Acredito que muitas outras meninas Nesse momento Também querem Ter essa oportunidade Ainda podem Como é que elas devem fazer? Claro Temos as nossas páginas Nas redes sociais Facebook Instagram Principalmente E tem o e-mail Info Arroba D-Star Management Ponto com E Eu não me lembro Do telefone Mas também Temos telefone Estamos no Whatsapp Então A partir da página Pelas páginas Vão ter acesso E os contatos telefônicos Exatamente Maria Há uma questão aqui Que muitas meninas não sabem E nós também Que gostamos de moda Gostamos do vosso trabalho É como é que é o dia a dia De uma top model A que horas é que vocês acordam? O que é que vocês comem? Se for por exemplo Numa semana em que Há desfiles Há sessões fotográficas Como é que é Essa vossa gestão do tempo? Como é que funciona? É verdade Eu acho que é É por amar o que fazes Porque dormir em condições Às vezes não dormes E comer em condições Às vezes não comes Eu estou sempre em correria Mas por amar o que eu faço Até o corpo já habituou Opa Tudo já está habituado Mas é muito difícil Ter uma alimentação regrada Dormir a tempo e horas Estás sempre Não é A agendar Ou a Tentar ajustar Os teus horários Exatamente Então não é uma vida De estrela De princesa Não, não, não É muito trabalho Nós não vemos aqui Vemos aqui o resultado Tudo muito bonitinho É isso Mas não temos noção Que é toda uma correria E claro Uma equipa também Que trabalha Exatamente Atrás dos objetivos Que precisam ser Alcançados Olha Maria Agora tens essa responsabilidade Enquanto embaixadora Do turismo Aqui por Angola Acredito que a tua agenda Já esteja também Um bocadinho preenchida Por causa dessas atividades Então vais começar a andar Por algumas províncias Certo? É isso Muito ansiosa Acho que vamos visitar quatro Agora já Para os próximos dias Não é? Criado para a semana Ok Os dias vão mudando Devido às agendas Sim Tínhamos um programa E tivemos que reajustar Sim Entre elas As províncias Deixa eu ver aqui Se eu Ok Eu acho que daqui a pouco Vão saber quais são as províncias Exato Para não deixar de falar De um Claro Mas a agenda Já está Bem organizada Vai ser três ou quatro províncias Neste momento Ok Olha muito bom Olha Maria Podes E eu vou pedir também Já agora como embaixadora Do turismo Vou pedir que deixe aqui Uma mensagem A todos os angolanos Para viajarem mais Por Angola Porque o nosso país É tão bonito E precisa ser explorado Então claro Aqui das tuas palavras É encorajar as pessoas A conhecerem o nosso país É verdade A minha mensagem Para todos os angolanos É Apesar de não termos Estruturas 100% feitas Mas há pessoas No ramo Do turismo Preparadas Para a vossa recepção Creio eu Em todas as províncias Ou algumas Que realmente Já Disseram Venham visitar-nos Tens que conhecer Os nossos pontos turísticos Que realmente Às vezes só vimos Nas fotos Então Eu vou ter uma experiência Única Em conhecer Uma dessas províncias Que eu nunca visitei Mas Aqui está a mensagem Juntos E todos pelo turismo Há dificuldade Às vezes De ir por estrada Mas também Tive a informação Que é verdade Algumas províncias Também Há muita facilidade De lá chegar Exatamente Então Não vamos deixar De excluir Aquelas que Já estão prontas Não é E E juntar tudo Não Não se consegue Lá chegar É difícil Lá chegar Nós devemos Juntar o outro Agradável Mostrar os nossos problemas Também mostrar as nossas soluções Exatamente E aqui nós queremos as soluções E aqui nós queremos as soluções E aqui nós queremos as soluções